Hoje eu estou realizando um sonho que era dos meus avós que passaram sede e não tiveram oportunidade de ver a chegada dessa água. Com a água a gente pode plantar em nossa propriedade, água limpa, água tratada, potável. Ela está em nossa torneira, ela está aqui no Salitre. O SAAI levou água a locais do interior onde nunca havia chegado. São mais de 70 comunidades atendidas. Nunca se fez tanto pelo abastecimento d'água em Juazeiro. SAAI fazendo mais pela cidade e pelas pessoas.